Uah regularlyacle! www. address.intxs.fi Conheci uma oriental que eu fiquei muito envolvido Ela disse que otaku vai ser meu novo apelido Eu sou fã da tcheca dela e ela acha isso mara Otaku, Otaku, Otaku na Tiana, Otaku na cara E o apelido dela é Taka Kunavara Otaku, Otaku na Tiana, Otaku na cara Otaku na Tiana, Otaku na cara E o apelido dela é Taka Kunavara Ela joga rapida com força, vamos no avião te falo legal Sou o Kalibal, 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 com arrebento a bunda não é sexo, não Sou o Kalibal, sou o Kalibal, com arrebento a bunda não é sexo, não Otaku, Otaku na Tiana, Otaku na cara Otaku na Tiana, Otaku na cara Lucas Beach Pode tirar as crianças da sala que o Lucas Beach tá presente Conheci o humor oriental que eu fiquei muito envolvido Ela disse que Otaku vai ser meu novo apelido Eu sou fã da tcheca dela e ela acha isso mara Otaku, Otaku, Otaku na Tiana, Otaku na cara E o apelido dela é Taka Kunavara Otaku, Otaku na Tiana, Otaku na cara Otaku na Tiana, Otaku, Otaku na cara E o apelido dela é Taka Kunavara E o apelido dela é Taka Kunavara Ela joga rapida com força, vamos no avião te falo legal So Kalibal, 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 com arrebenta tá bunda não é sexo, não Otaku, Otaku na Tiana, Otaku na cara O apelido dela é Tiana, Otaku na cara E o apelido dela é Tiana, Otaku na cara O que é isso?